Senhoras e senhores, nosso bom dia, serão bem-vindos. Senhoras e senhores, declaro na forma regimental, artigo 22, combinado com o parágrafo 9 do artigo 12 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 2000, de 27 de dezembro de 1993, aberta a presente sessão extraordinária de eleição e posse do presidente e vice-presidente e do corregidor desta Igreja Corte de Contas para o bienio de 2019 a 2020, bem como de indicação dos ocupantes dos cargos de presidente, presidentes e componentes das primeiras e segundas câmaras e de ouvidor e de diretor da Escola de Contas. Então, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a nossa... nosso momento para a eleição de presidente e vice-presidente. Dando cumprimento às determinações de sua excelência, senhor presidente, desta Corte de Contas, o conselheiro Romílio Gomes Ribeiro, realizaremos, neste momento, a eleição ao cargo de presidente deste Egrégio Tribunal de Contas para o bienio 2019-2020. Portanto, em nome de sua excelência, senhor conselheiro presidente, convido, sua excelência, os senhores conselheiros José Augusto, convido, suas excelências, os senhores conselheiros Antônio Jorge Malheiro, bem como, sua excelência, senhora conselheira do SINEP, Início de Araújo, para vistoriarem a urna. Agradeço a todos os senhores conselheiros Antônio Jorge Malheiro, agradecemos a sua excelência, senhores conselheiros, que fizeram a vistoria da nossa urna, declarada, então, a mesma vistoriada. Neste momento, sua excelência, senhor conselheiro presidente, então distribuirá as cédulas aos conselheiros para a eleição do presidente, por ordem de antiguidade, convidando, portanto, então, sua excelência, senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro, para se dirigir até o presidente, receber a sua cédula, excelência, e proceder. Perdão, excelência, é que ainda agora eu olhei para isso, eu não estava. Agora eu olho. Perdão, excelência, perdão. Convido, então, sua excelência, o senhor conselheiro José Augusto Araújo de Faria, para vir receber, excelência, a cédula. O senhor me perdoe. E até na cabine de votação ali, a excelência pode votar e colocar a cédula na urna. Mais uma vez, me desculpe. Convido agora, sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Convido agora, sua excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias. Convido, sua excelência, o senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Convido, sua excelência, a senhora conselheira do Siné, Benício de Araújo. Conçoeira Martins. Convido, Sra. Exª, Sra. Conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Votará também, Sra. Exª, Sra. Presidente, Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Realizada a votação, em nome de Sra. Exª, Sra. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, convido Sra. Exª, Sra. Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, bem como Sra. Exª, Sra. Conselheira Substituta Maria de Jesus, para escrutinarem os votos. Por favor, senhores, vamos realizar a contagem dos votos e anunciar o vencedor. Sra. Exª, Sra. Exª. Agradecendo a nobre conselheira Maria de Jesus e o conselheiro José Augusto, comunico que houve, na contagem, sete votos para o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Com a palavra ainda, Sra. Exª, Sra. Presidente, para declarar. Não havendo impugnação do resultado, declaro eleito para o cargo de presidente deste Tribunal de Contas, para o BN 2019 a 2020, Sra. Exª, Sra. Conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Dando prosseguimento, em nome de Sra. Exª, Sra. Conselheiro Presidente, realizaremos neste momento a eleição do Vice-Presidente do Tribunal de Contas para o BN 2019-2020. Convido agora, Sra. Exª, Sra. Exª, Sra. Conselheiro de novo Antônio Jorge Malheiro, bem como, Sra. Exª, Sra. Conselheira Substituta, Doutora Maria de Jesus, para vistoriarem a urna. Agradecemos as suas Excelências, vistoriada a urna, estando ela vazia, passamos então para a eleição do Vice-Presidente por ordem de antiguidade. Convidamos então, Sra. Exª, Sra. Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, para vir realizar o seu voto, Sra. Exª. Sra. Exª, Sra. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Sra. Exª, Sra. Conselheiro Antônio Cristóbal Correia de Messias. Sra. Exª, Sra. Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Sra. Exª, Sra. Conselheiro Aduciné, Benício de Araújo. Sra. Exª, Sra. Conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Sra. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Concluída a votação, em nome de Sra. Exª, Sra. Conselheiro Presidente, convido Sras. Exª, Srs. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, bem como Sra. Exª, Sra. Conselheira Substituta, doutora Maria Jesus Carvalho de Souza, para escrutinarem os votos. Obrigado, Sra. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conferido os sete votos, os sete votos para vice-presidente, para o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que sou eu. Portanto, em virtude das palmas e em virtude da declaração, e não havendo impugnação do resultado, está declarado por este plenário eleito para o cargo de vice-presidente deste Tribunal de Contas para o BN 2019-2020, Sra. Exª, Sra. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Dando, portanto, prosseguimento, também em nome de Sra. Exª, Sra. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, realizaremos, neste momento, a eleição do Corregedor do Tribunal de Contas para o BN 2019-2020. Convido, portanto, Sra. Exª, Srs. Conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Sra. Exª, Sra. Conselheiro Ronald Polonco Ribeiro, para vistoriarem a urna. Agradeço, vistoriada a urna, estando ela vazia, passaremos, então, para a eleição do Corregedor por ordem de antiguidade e convido, Sra. Exª, Sra. Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, para vir votar. Convido, Sra. Exª, Sra. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Convido, Sra. Exª, Sra. Conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Convido, Sra. Exª, Sra. Conselheiro Ronald Polonco Ribeiro. Convido, Sra. Exª, Sra. Conselheira Dulcinea, Benício de Araújo. Convido, Sra. Exª, Sra. Conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Conselheira Dulcinea, Benício de Araújo. Conselheira Dulcinea, Benício de Araújo, Sra. Exª, Sra. Exª, Sra. Exª, Sra. Presidente, Em nome de sua excelência, senhor conselheiro presidente, convido suas excelentes senhores conselheiros, Antônio Cristóvão Corrido de Messias e Ronald Polanco Ribeiro, para escrutinarem os votos. Agradecimentos a todos os votos. Sete conselheiros, sete votos. Unanimidade para o corregedor, conselheiro Antônio Jorge Madeira. Em virtude da aclamação deste plenário, o resultado está declarado eleito para o cargo de corregedor deste Tribunal de Contas para o BN 2019-2020, sua excelência, senhor conselheiro Antônio Jorge Madeira. Em nome do presidente, determina-se ao secretário das sessões para que proceda a leitura do resultado das eleições que acabam de ser realizadas. Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 10h30, às 10h30, na sede própria do Tribunal de Contas do Estado do Acre, situada nesta cidade de Rio Branco, na presente sessão extraordinária, presidido por sua excelência, o senhor conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com a presença dos excelentíssimos senhores conselheiros José Augusto Araújo de Faria, Antônio Jorge Malheiro, Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, Ronald Polanco Ribeiro, Dulcinea Benício de Araújo e Nalu Maria Lima Gouveia, contando ainda com a presença de sua excelência, o senhor procurador-chefe do Ministério Público Especial, doutor Sérgio Cunha Mendonça, procedeu-se às eleições, respectivamente, para presidente, vice-presidente e corregidor do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o bienio 2019-2020, com fundamento no que estabelece o artigo 14, parágrafo 5º da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, combinado com o artigo 21 e seguinte do regimento interno desta Corte de Contas, cujo resultado elegeu para o cargo de presidente deste saudalício, sua excelência, o senhor conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, para o cargo de vice-presidente, sua excelência, o senhor conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, e para o cargo de corregidor, sua excelência, o senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Lido, senhor presidente. Convido, portanto, em nome de sua excelência, o senhor presidente, o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, bem como sua excelência, a senhora conselheira substituta, doutora Maria de Jesus, para conduzirem sua excelência, o senhor conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, até a frente da presidência, para proceder o juramento na forma regimental. Conselheiro Cristóvão. Com licença. Juramento, prometo desempenhar com inteligência, exatidão, justiça e verdade, os deveres do meu cargo, concluindo e fazendo concluir as constituições federal e estadual, as leis, as normas e regulamentares do Tribunal de Formas. O senhor acorda. Tendo em vista o resultado da eleição levada a efeito nesta data, na forma regimental, pelo secretário das sessões, diante do juramento, hora prestado, e pelos poderes que me acho investido, declaro impostado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre para o BN 2019 a 2020, sua excelência, o senhor conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Determino ao secretário do plenário que proceda à leitura do termo de posse do presidente eleito. Senhor conselheiro, o senhor permaneça aí ainda. Termo de posse do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Aos 4 de 20 de dezembro do ano de 2018, nesta cidade de Rio, na capital do Estado do Acre, às 10 horas e 30 minutos, o plenário conselheiro de salários e feitos do Tribunal de Contas do Estado do Acre, situado na Avenida, Ceará, no 2.994. Perante o Tribunal Pleno, alguém de sessão extraordinária, brevemente convocada na forma regimental, sobre a presidência do Estado do Sr. Conselheiro Romínio Contas do Acre, compareceu a sua excelência, o Sr. Conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, que prestou um compromisso formal e tomou posse do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, no destino do artigo 37, inciso 2, da Lei Cumprimento Estadual nº 38, de 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do Regimento Interno do PCE-Acto, resolução nº 30, de 28 de de novembro de 1996. Eleito por seus pares, durante o trabalho da presente sessão extraordinária, realizada aos 4 de dezembro de 2018, apresentou sua declaração de bens, parte integrante deste tempo. O que vai apostar, eu, João Manuel Sousa Lins, secretário das sessões, da primeira presente, e o livro achado conforme, vai assinar o pior imporçante e o pior imporçado. Sra. Excelência, agora procederá à assinatura do seu termo de posse, juntamente com o presidente que lhe está imporçando. Senhores conselheiros que acompanham o nosso presidente eleito, agradecemos a presença, e os senhores podem retornar aos seus assentos regimentais. convido, agora, Sra. Excelência, o Sr. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, bem como Sra. Excelência, a Sra. Conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, para conduzir, em Sra. Excelência, o Sr. Conselheiro Romínio Gomes Ribeiro, até a frente, também, da presidência, para proceder o juramento na forma regimental. Convido, também, Sra. Excelência, o Sr. Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, vice-presidente desta corte, para assumir, temporariamente, a presidência. O Sr. Conselheiro Romínio Gomes Ribeiro, independência, certidão, justiça e lealdade, o vivejo, no meu cargo, o público e o fazendo cumprir, as constituições estaduais e federal, federal e estadual, as leis e as normas regulamentares do Tribunal de Contas. Tendo em vista o resultado da eleição levada a efeito nesta data, na forma registrada pelo secretário das sessões, diante do juramento do hora prestado e pelos poderes que me acho investido, declaro empossado, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o bienio 2019-2020, Sua Excelência, o Sr. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Determino ao secretário do plenário que proceda à leitura do termo de posse do vice-presidente eleito. Secretário das sessões, leitura do termo de posse. Termo de posse do Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2018, nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, às 10 horas e 20 minutos, no plenário, o Conselheiro Hélio Saralha de Treito do Tribunal de Contas do Estado do Acre, situado na Avenida Ceará, no ano de 2.994, perante o Tribunal Pleno, reunido em sessão extraordinária, previamente convocada na forma regimental, sobre a presidência do ex-salentista do Sr. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Compare-se a Sua Excelência, Sr. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que prestou o compromisso formal e do meu posse no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, no extremo do artigo 37, 102 da Lei Complementar Estadual, número 38, de 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do Regimento Interno, do TCEAC, Resolução nº 30, de 28 de novembro de 1996, eleito por seus paros, durante o trabalho da presente sessão extraordinária, realizada aos 4 dias do mês de dezembro de 2018, apresentou a sua declaração de bens, parte integrante deste dia. Do que, para constar, eu, João Manuel de Sousa Mendes, secretário das sessões, lavrei o presente, que liga a chave conforme, conhece nada pelo Impossante, pelo Impossado. Impossante, Impossado, então, passarão a assinar o termo de posse. São eles, Sra. Excelência, Sra. Conselheiro Romilson Gomes Ribeiro, e Sra. Excelência, Sra. Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Agradecemos, Sra. Excelência, Sra. Conselheiro Romilson de Polanco Ribeiro, por ter assumido a presidência. O Sra. pode voltar para o seu lugar regimental. Agradecemos também àqueles que acompanharam, Sra. Excelência, Sra. Conselheiro Romilson Gomes Ribeiro, para a sua posse, Srs. Conselheiros. Obrigado. Podem voltar aos seus assentos regimentais. Convido agora, Sras. Excelências, os Srs. Conselheiros Antônio Cristóvão Correio de Messias e, Srs. Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, para conduzirem, Sra. Excelência, Srs. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, até a frente da presidência, para proceder o juramento na forma regimental. Agora, Sra. Presidente, da aula estadual, as leis e as novas determinadas regras. Tendo em vista o resultado das eleições, levada a efeito nesta data na forma regimental pelo secretário das sessões, diante do julgamento hora prestado e pelos poderes que me acham investido, declaro empossado no cargo de corregidor do Tribunal de Contas do Estado do Acre para o BN 2019-2020, sua excelência, o senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Determino ao secretário do plenário que proceda à leitura do termo de posse do excelentíssimo, o senhor conselheiro. Termo de posse do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, no cargo de corregidor do Tribunal de Contas do Estado do Acre. aos 4 07 eleito 2017, o dia 17, 8 ou 18 de Ira будет emiltro, nessa cidade de Rio Grande do capital do Estado do Acre, às 10 horas e 30 minutos, no plenário o conselheiro elenho de salário de emprego do Tribunal de Contas do Estado do Acre, situado na Miriam, Cééreia, número 25, 1994, querendo o Tribunal do ano. Eu tenho isso aqui extraordinário, previamente convocado na forma regimental, sobre a presidência do licenciamento do senhor conselheiro Paulinho Bruno Ziviro, com o par de seus excelentes, o senhor conselheiro Antônio Jorge Mareta, que prestou um compromisso formal e proposto no cargo de corredor do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2019, a 30 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 37, inciso 2 da lei complementar de Estadual, número 38 e 27 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 22 do regimento interno do PCI, resolução número 30 e 28 de dezembro de 1996, eleito por seus pares, durante os trabalhos da presidência de sessão extraordinária, realizada aos 4 dias do mês de dezembro de 2018, apresentou a sua declaração, é isso, parte integrante deste tema, do que vai constar eu, João Manuel de Sousa Mendes, secretário das sessões, lá por exemplo, presente, querido e achado conforme, vai assinado pelo inconstante, pelo inconstante. Agradecemos, Srs. Excelência, Srs. Conselheiros, que acompanharam o nosso corredor eleito e podem retornar a seus assentos regimentais. Em nome do Sr. Excelência, Sr. Presidente, Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, anuncio que forem indicados e neste ato empossados para ocuparem os cargos de presidente e componentes das primeiras e segundas câmaras, de ouvidor e de diretor da Escola de Contas, os seguintes conselheiros, presidente da Primeira Câmara, Sra. Excelência, Sra. Conselheira do Siné Benício de Araújo, a quem convido para vir na frente da presidência e assinar o seu termo de posse. convido ao secretário das sessões que faça a leitura do termo de posse de Sra. Excelência, Sra. Conselheira do Siné Benício de Araújo. Pelo de posse da Conselheira do Siné Benício de Araújo, no cargo de presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, aos 4 de 20 de dezembro de 2018, nesta cidade de Rio Grande do capital do Estado do Acre, às 10 horas e 30 minutos, no plenário do Conselheiro Edson Aralho de Frentes, do Tribunal de Contas do Estado do Acre, situado na Avenida Ceará, no dia de 2019 e 1994, perante o Tribunal Pleno, que é um item de sessão extraordinária, brevemente convocada na fauna regimental, sob a presidência do Sra. Conselheira do Conselheira do Conselho de Contas do Estado do Acre, com parecer a Sra. Excelência, a Sra. Conselheira do Siné Benício de Araújo, que tomou posse no cargo de presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, para o mandato correspondente ao período de 1º de janeiro de 2019, a 31 de dezembro de 2020, o Espírito do Artigo 37, para que cresceram a lei do Governo Estadual no dia 38 e 27 de dezembro de 1993, escolhendo o que foi por seus pais, durante o trabalho da presente sessão extraordinária, realizado aos 4 do dia do mês de dezembro de 2018, do que para constar que o João Manuel de Sousa Mendes, secretário do Plenário, laveu o presente, que nem deixado conforme, vai assinar o período de constância e o período de constância. O período de constância. Senhora Conselheira, agradecemos a sua assinatura, convidamos para que retorne o seu assento regimental. São componentes da Primeira Câmara, Suas Excelências, Srs. Conselheiros, o amigo Amigo Ibeiro, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro e Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Sousa, Presidente da Segunda Câmara, Sua Excelência, o Sr. Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem convido para vir assinar o seu termo de posse, convido também o Sr. Secretário das Sessões para fazer a leitura do termo de posse do Presidente da Segunda Câmara. Temos de posse do Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, no cargo de Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Arte, aos 4 de no mês de dezembro de 2018, nesta cidade-lheira capital do Estado do Arte, às 10 horas e 30 minutos, o plenário Conselheiro Érico Saray, em frente do Tribunal de Contas do Estado, situado na Avenida Serra, no Rio de Janeiro, 1994, perante o Tribunal Pleno, a unidade de sessão extraordinária, previamente convocada na Palmeira de Contas do Estado, sobre a presidência do Sr. Conselheiro Romínio Monsimiro, o parecer à Sua Excelência, o Sr. Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, que tomou posse do cargo de Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Arte, para o lado correspondente ao período de 1º de janeiro de 2019, abril de dezembro de 2020, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei do Perfeito Estadual, número 38, de 27 de dezembro de 2013, escolheu o que foi, Mons. Senhora, durante os trabalhos da presente sessão extraordinária, realizada aos 4 de no mês de dezembro de 2018, do que para mostrar eu, João Paulo Léo, que é o senhor da mente, secretário do presente, na verdade, o prazer é que em Lívia Chávez, conforme vai assinar o período de moçada, o período de moçada. Agradecemos a sua excelência, o senhor conselheiro José Augusto Araújo de Faria, que retorna a seu assento regimental. São componentes desta Câmara ainda, as suas excelências, os senhores conselheiros, Ronald Polanco Ribeiro e conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Também foi indicado para ocupar o cargo de ouvidor, sua excelência, o senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, para diretor da Escola de Contas, sua excelência, a senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Assim, esses trabalhos de eleição e posse se concluem. E com a palavra, a sua excelência, o senhor presidente, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre presidente eleito, o doutor Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhores servidores, imprensa aqui presente. e, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos nobres pares pela confiança que assim estão me determinando nesse bienio 2019-2020 a conduzir esta Corte de Contas como presidente. Agradecer a todos pela unanimidade, pela coerência de todos e que essa Corte continue assim, tendo como já há muitos anos sem problema nenhum nas suas eleições. Isso é muito importante para quem vai conduzir os serviços administrativos do tribunal. por isso, eu agradeço de coração a todos para que, junto com os servidores e o Ministério Público, tenhamos dois anos de muito trabalho e pregar pela eficiência, pela a transparência, pela a integração entre cortes, servidores, procuradores, para que assim possamos desenvolver o nosso papel de estar junto com nossos juridicionados e que se faça, que façamos um trabalho para que a eficiência do tribunal seja no início das suas, desde de uma licitação até o final de uma obra ou de um trabalho que o gestor está fazendo para que os gastos públicos sejam bem eficaz para a sociedade. Então, eu agradeço aqui de coração a oportunidade que estão me dando pela segunda vez para dirigir esse tribunal, aos servidores aqui presentes, que tenhamos uma relação próxima para que juntos, trabalhamos juntos, para que o tribunal tenha e tem tido até hoje a sua eficácia para a sociedade que assim nós estamos aqui para isso. Que os servidores tenham certeza que as dificuldades são muitas, já que nós estamos passando a nível nacional, a nível estadual, por dificuldades de recursos, todos nós somos sabedores disso. Então, tenha a inteligência e a coerência para que nós possamos chegar ao final de nossa gestão com o trabalho de servir à sociedade. Nós estamos aqui para servir à sociedade, não nos servir. Então, eu agradeço a todos e muito obrigado. Faculto a palavra aos nobres conselheiros que dela queiram fazer uso iniciando pelo conselheiro José Augusto se quiser fazer uso da palavra. Conselheiro Antônio Jorge Madeira. Excelência, queria cumprimentar todos os presentes, meus pares, doutor Sérgio Cunha, eu queria dirigir minhas palavras ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão, para falar da importância dessa sucessão, do seu papel no tribunal. Há dois meses atrás se completaram 20 anos que nós vimos Vossa Excelência entrar neste tribunal. Então, confiamos subejamente nos seus conhecimentos, na sua serenidade. O tribunal evoluiu muito nesses 20 anos e toda vez que sai um presidente e entra um novo presidente e nós olhamos para trás, nós percebemos que subimos alguns degraus. Então, Vossa Excelência terá que continuar subindo degraus. já passou pela presidência uma vez, passará novamente e a melhor contribuição que o tribunal pode dar para a sociedade e para todos os gestores é estar presente na fiscalização. Hoje, nós temos uma equipe melhor do que existia há 20 anos atrás, até pela quantidade, pelo preparo, pela evolução tecnológica que ocorreu nesses 20 anos. Então, o tribunal vem num papel de aprimoramento das suas atividades que deve ser aperfeiçoada e continuada e nisso nós temos certeza que Vossa Excelência levará ainda mais o nome do tribunal. quero desejar então sucesso, alegrias, mesmo nesses momentos de crise, tenho certeza que todos estaremos juntos para enfrentá-las e sempre o tribunal terá que vir em primeiro lugar e disso nós não temos dúvida de que Vossa Excelência assim fará. Então, parabéns pela eleição, boa sorte, conto com todos nós, conselheiros, técnicos, auditores, servidores, não tenho a procuração do doutor Sérgio Cunha, mas tenho certeza que ele também dirá a mesma coisa, então conto com todos nós para continuarmos engrandecendo o papel do tribunal. Parabéns a Vossa Excelência, sucesso, profito trabalho. Com minhas desculpas, peço minhas desculpas ao nobre procurador-chefe do Ministério Público e concedo a palavra ao nobre procurador que até deveria ter sido a primeira pessoa a ser ouvida. Ok. Sem problemas, senhor presidente, agradeço a deferência, quero cumprimentar os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, servidores, representantes da imprensa e confesso aos senhores, antes de dar, fazer aqui, dirigir as palavras ao conselheiro Cristóvão, eu quero inicialmente agradecer ao conselheiro Valmir Ribeiro e trazer aqui um forte abraço de todos os membros do Ministério Público por sua gestão, acho que foi um período muito bom por suas características, por suas virtudes e de valorizar o trabalho alheio, não só dos seus pares, e isso é muito bom tanto para o Ministério Público quanto para os servidores, tenho toda a certeza. Então, muito obrigado por esse período em que esteve à frente do Tribunal de Contas. E também, nessa oportunidade, quero parabenizar o conselheiro Cristóvão, ficamos felizes com a decisão do Pleno e tenho certeza também que será uma gestão muito produtiva e que poderá contar com a colaboração do Ministério Público, isso aí não tem a menor dúvida. E também, parabenizar todos os que foram eleitos também, o vice-presidente, o conselheiro Valmir Ribeiro, vice-presidente eleito, o corregedor, o conselheiro Antônio Malheiro e os demais conselheiros que agora também mudam um pouco de função e dão uma contribuição ou na Câmara, na Ouvidoria ou na Escola de Contas. Desejo a todos os senhores sucesso na nova função e contem com a gente. Muito obrigado. Conselheiro Ronald Polanco, se quiser fazer uso da palavra, a palavra está facultada. Obrigado, senhor presidente, nobres conselheiras, conselheiros, senhor procurador, funcionários, membros do Ministério Público, a imprensa, da mesma forma que o nobre procurador citou ao presidente, elogiar a sua gestão, senhor presidente, pelos momentos de paz que trouxe conosco aqui, não só para dentro da casa, mas externamente, muita maturidade na condução, no momento em que há uma travessia muito tenebrosa, muito difícil, que é a crise financeira no Estado nacional e regional. E a vossa excelência, com essa habilidade política que trouxe do Parlamento, sempre se relacionou bem com o Executivo e fez com que as demandas internas de servidores, Ministério Público, nossa, fossem atendidas na questão da preparação, da qualificação de servidores, na evolução tecnológica que o Tribunal tem que escolher, não tem alternativa, ou a gente evolui tecnologicamente ou nós vamos ficar no atraso permanente. Então, parabenizar a sua gestão, senhor presidente, presidente, ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão, desejar que a vossa excelência continue com essa habilidade sempre de juntar, de ser igual ao mar. Dizem que as águas dos rios, quando estão chegando próxima do mar, elas têm medo de entrar no mar, mas depois que entra se torna um mar e recebe todo mundo com esse sorriso do cruzeirense tradicional, comedor de farinha, com o Mandim. Mandim, lá é Mandim e aquele mapará seco. então nós estamos junto com a vossa excelência para discutir, eu acho que é um momento em que as instituições estão sendo colocadas em xeque, essa relação da democracia com os modelos econômicos estão trazendo desafios institucionais em que a nova mentalidade que a sociedade coloca, hoje se viu nessa eleição em que de repente os programas eleitorais ganhou aquele que tinha menos tempo para se expor para a sociedade, ou seja, existem outros meios que estão fazendo com que a sociedade seja participativa e que são as mídias sociais e nós aqui somos detentores dos recursos públicos, controladores dos recursos públicos disponibilizados para o Estado e se a gente pudesse cada vez mais trabalhar, claro, com a mídia tradicional, mas eu acho que cada vez mais precisamos evoluir para formar uma consciência social não de uma escola sem partido, mas de uma escola que saiba fazer com que a sociedade seja cada vez mais crítica aos fake news da vida, às mentiras que são muitas vezes levantadas, eu acho que a ausência de transparência ou a forma como é colocada para o conjunto da sociedade das informações sobre o seu desenvolvimento via Estado faz com que muitas vezes ela fique perdida e faça escolhas que nem sempre são as melhores e eu vejo que nós precisamos cada vez mais evoluir no sentido da transparência, me tocou a parte de ouvidor e eu quero cada vez mais fazer com que a gente trabalhe bem essa nova ótica que a sociedade no seu conjunto está trazendo, que é participar por outros meios que não são os tradicionais. é difícil, eu estava vendo uma pesquisa que mais de 90% da população brasileira tem um equipamento que recebe informações, nem sempre ele está vendo um jornal, muitas vezes ele deixa de ver o jornal nacional para acompanhar o que vem no seu celular, no seu equipamento de contato entre um e outro. então nós eu acho que esse pulo se a gente conseguir disponibilizar as informações orçamentárias da execução que a vossa excelência colocou, da relação entre o recurso disponibilizado para a sociedade e a sua execução e a gente fizer em tempo real, talvez a nossa eficiência que o senhor levantou possa ser muito melhor para o controle social evoluir e a gente ser só um meio de campo aqui entre o que se arrecada da sociedade e o que ela recebe depois. Então, parabéns pela sua visão e nós nos colocamos assim, precisamos nos colocar o conjunto aqui, Ministério Público, técnicos e nós à disposição do seu esforço. Parabéns. Com a palavra a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araúdi, se assim que dela queira fazer uso. Obrigada, excelência, um bom dia a todos, agradecer também aos servidores que tiraram um pouco do seu tempo para esse momento que é tão importante para o tribunal, reconhecer, senhor presidente, suas virtudes e nelas reconhecendo a todos os que lhe ajudaram na sua gestão que é meritória e que merece realmente o nosso louvor e desejar ao conselheiro Antônio Cristóvão e à equipe que vai acompanhar, a vossa excelência também que é seu presidente, ao corredor Antônio Malheiro, o conselheiro Nalu na Escola de Contas, o conselheiro Ronald Polanco na ouvidoria e o conselheiro José comigo nas câmaras, que nós possamos, sob a sua liderança, sermos levados não aonde nós queremos ir como instituição de controle, mas aonde nós devemos ir. Que Deus lhe conceda muita sabedoria e graça na condução do Tribunal de Contas nesses dois anos que se seguem. Obrigada a todos. Uma palavra a conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador, amigos, amigas que trabalhamos juntos, primeiro eu quero lhe parabenizar, conselheiro Valmi, pela sua gestão e dizer que esse seu jeito de conduzir, essa humildade na condução, ela deve ser contagiar a todos. Parabéns, parabéns mesmo que Deus te consiga, que te conduza sempre nesse lado dessa humildade, essa humildade ela é fascinante e nos deixa muito à vontade. Meu vizinho de frente, toda sorte do mundo que Deus te conduza, eu nunca trabalhei com você ainda como presidente nesses dez anos, mas eu tenho certeza que deve ser muito bom, porque é muito bom trabalhar com você, Cristóvão, muito bom, você, você, é como diz o Paulo, você não atrapalha, você une, sempre aquela palavra que quando a gente está no conflito danado, aí você entra conciliando, essa é uma característica sua, de conciliar, é um bom conciliador, e é engraçado, porque a gente pela formação não é a forma, quer dizer, poderia ser, porque médico é uma formação a das mais lindas do mundo, que é a de salvar a vida, isso é lindo demais, mas essa de conciliação deve ser da família, porque seu irmão também é bem parecido com isso, eu tive o prazer de trabalhar com seu irmão, e por mais que a gente tivesse conflitos de ideológicos, de entendimento, de ver algumas coisas, mas independente disso, a gente se dava muito bem, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente administração, conte comigo, conte comigo, eu vou ficar no lugar onde eu estava muito tempo esperando ficar, e talvez esse é o momento de eu ir para lá, porque primeiro é um lugar que é a minha cara, e segundo, eu relutei, relutei, eu não estou ainda preparada, não estou preparada, mas agora eu estou me sentindo preparada para ir para a escola, que é meu lugar, que é o que eu gosto de fazer, então conte comigo, nós temos um desafio muito grande dentro do Tribunal de Contas, é pegar uma administração nova do governo do Estado, onde nós vamos ter que capacitar todo um grupo novo, de todas as secretarias, todas, pessoal que está muito tempo fora do governo, então nós vamos ter que ter um grande desafio, um grande desafio, já nos primeiros dias, porque nós vamos ter que fazer as senhas, nós vamos ter que trazê-los todos aqui, vai ser bem trabalhoso, mas conte comigo, conte com a escola, a escola estará junto com você em todos os momentos, mas senhor presidente, eu queria quebrar um pouco o protocolo para fazer uma coisa que eu, alguns dias eu queria fazer, e eu estava esperando esse momento porque eu queria que os servidores também estivessem aqui presentes, eu queria parabenizar uma pessoa que trabalhou comigo, que nos dois anos que eu assumi como presidente, estava do meu lado todos os dias, e eu aprendi a gostar dessa menina como se gosta de uma filha, eu queria aproveitar essa oportunidade e parabenizar a Semiramis, de coração, o tribunal perde, o tribunal perde, mas perde muito, mas o Estado do Acre ganha, isso é que é importante, e eu já tive oportunidade de dizer isso para sempre, que ela só faça o que ela fez aqui no tribunal, que ela não faça mais outra coisa, eu já trabalhei com muita gente, mas eu tenho um prazer de trabalhar com a Semiramis, me motiva, porque ela é trabalhadora, e na vida, quem trabalha pode seguir dois lados, os que não trabalham e os que trabalham, quem quiser trabalhar, siga a Semiramis, siga a Semiramis, a Semiramis é trabalhadora, e eu tenho certeza, Maneiro, certeza, que a Semiramis será um excelente secretário, algumas pessoas falam de forma perversa, porque não a conhecem, perversa, porque o ser humano, ele é perverso, ser humano, eu nunca vi uma raça tão perversa, e ele diz que ela é uma pessoa que está ali para seguir o senhor, que bom que ela vai seguir o senhor, que bom que ela siga as suas orientações, porque o senhor é o melhor conselheiro que tem aqui dentro do Tribunal de Contas, então, que bom, agora, eu tenho certeza que ela dará um show, como ela deu aqui, ninguém colocou a Semiramis por questões políticas, não colocou, a Semiramis está aqui como diretora e será secretária da Fazenda por mérito exclusivo dela, e quem quiser ser como ela, é só segui-la, nós temos aqui exemplos, a Núcia é a mesma coisa da Semiramis, a Ilã é a mesma coisa da Semiramis, são pessoas trabalhadoras e que gostam do Tribunal de Contas, porque tem gente que não gosta do Tribunal de Contas aqui, tem gente que trabalha aqui, mas não gosta do Tribunal de Contas, é só a renda, é só o lugar de tirar o salário, mas tem pessoas que trabalham aqui como o Seu Domingos, o Seu João, o Israel, são pessoas que gostam do Tribunal de Contas, essas pessoas elas têm um amor pelo Tribunal de Contas, então, eu queria assim, primeiro me desculpar pela emoção, mas é porque eu gosto dessa menina como uma filha, o carinho que eu tenho, e eu só disse para ela, nunca faça nada errado dentro da Secretaria da Fazenda, nada, não vá pela cabeça de ninguém para fazer nada errado, você é uma das nossas lá, você é uma das nossas daqui do Tribunal de Contas lá, então lá, não faça coisa errada, faça só coisa certa, o que é legítimo, o que é direito, e que Deus te leve para os melhores caminhos, se eu fosse governadora do Estado do Acre, eu te levava também, eu te levava também, porque onde a gente quer trabalhar, a gente quer os melhores, quando eu fui presidente do Tribunal, eu não tive nenhuma dúvida, entre você, Clice Neide, Mirla, Aldair, nenhuma, e se eu fosse presidente, vocês iam trabalhar de novo comigo, porque são os melhores, e a gente quer os melhores, quem é que não quer um Anus trabalhando com você, quem é que não quer um Ailã trabalhando com você, agora tem pessoas que não dá, não tem condição, não dá para trabalhar, é difícil, optaram por outro lado, optaram pelo outro lado, então eu só queria, conselheiro Valmir, dizer isso, porque eu estou me sentindo muito orgulhosa, muito, todo mundo sabe da minha, não do meu lado, porque eu não tenho, hoje eu trabalho em uma instituição que é técnica, mas, ideologicamente, não me comparo a certas pessoas, mas vou lhe dizer uma coisa, é a primeira vez que a gente tem uma secretária de fazenda técnica, essencialmente técnica, porque é uma função técnica a secretaria da fazenda, você pode botar em todos os cantos outros, outro, então o governador acertou, acertou, e nós iremos te cobrar muito, nós vamos te cobrar demais, não o trabalho, porque sabemos, mas vamos te cobrar, como também uma servidora, uma auditora do Tribunal de Contas, então, que Deus te encaminhe, seja grande, seja sempre grande, sempre, nunca seja pequena, seja sempre como rios, seja sempre como o mar, que pega água suja, água limpa, águas mansas, águas violentas, seja sempre como o mar, mas acolhe todos, todos os rios, então, que Deus te ilumine, que emoção da tua mãe e do teu pai ter uma menina como você, eu fico muito emocionada de ter minhas filhas e meus filhos tortos, como você, como Clicinete, como Aldair, como Mila, como Nússi, como Milã, como muitos que tem aqui, como seu Domingo, como seu João, seu Israel, seu Antônio, não é nem bonito ficar dizendo o nome das pessoas, porque tem tantos filhos tortos nossos aqui que são muitos bons, então, parabéns, do fundo do meu coração, o Cristóvão vai ter um, já um desfalque no time, nosso time está desfalcado, meu velho, mas, se Deus quiser, com sua competência, o seu brilhantismo e essa sua capacidade de unir, como disse o Polanco, eu tenho certeza que você vai construir um time nota 10, um time que a gente vai dar um show de novo e que Deus te acompanhe, acompanhe a todos para que ano que vem a gente possa continuar vendo os sistemas, continuar cada vez mais nessa parte da transparência, conseguir colocar o tribunal entre os melhores do Brasil e eu tenho certeza que isso você vai fazer de ler. Então, parabéns. Obrigada, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Luiz. Senhor presidente, o que falar, né? Depois de tudo, depois de tudo que já foi dito aqui, mas quero aproveitar essa oportunidade também para parabenizá-lo pela sua administração nesses dois anos, agradecer também todo o seu reconhecimento, a sua deferência para com a minha pessoa, principalmente estar aqui hoje. Pela primeira vez eu estou participando de uma sessão de eleição, embora não votando, não me compete votar, mas estar aqui participando, nunca trabalhei tanto numa eleição como trabalhei hoje como escrutinadora, revisando urna, então, estou muito feliz e lhe agradeço por isso. Também parabenizar a todos os eleitos, na pessoa do presidente eleito, o conselheiro Cristóvão, quero parabenizar a todos e desejar todas as bênçãos de Deus e todas as luzes para que a gente juntos possamos dar continuidade ao trabalho do tribunal, procurando sempre mais eficiência, mais eficácia, mais transparência, tudo que já foi dito aqui e, principalmente, honrar o nosso compromisso com a sociedade. Então, temos que nos esforçar para que isso realmente seja feito. E também quero comungar com as palavras da Nalu com relação a Semiramis e eu só discordo de um ponto, eu acho que o tribunal não perde, o tribunal vai sentir falta da Semiramis, mas eu acho que o tribunal ganha, ganha e muito porque fez escola, preparou uma pessoa que realmente eu acho que tem a competência de assumir o cargo para o qual ela foi convocada. E nós aqui estaremos rezando e torcendo para que realmente você faça o que tem que ser feito. Parabéns e muito obrigada a todos. Então, senhoras e senhores, eu, na realidade, tenho muitas coisinhas para dizer. Primeiro, o seguinte, eu saí do meu, do gabinete da presidência, aqui, para fazermos a votação, saí de lá como ouvidor, candidato a ouvidor, quando sentei aqui na mesa da presidência, já fui eleito vice-presidente por bondade dos meus nobres pares, mais uma vez, em fazer essa bondade realmente comigo. Quero dizer que, para mim, vai ser realmente um privilégio voltar a trabalhar com o nosso conselheiro Antônio Cristóvão, já fui vice-presidente do Antônio Cristóvão, uma vez, foi um trabalho muito proveitoso, muito profícuo, aprendi muito, na realidade, aprendi muito, como tenho aprendido com todos os senhores. Quando os nobres pares falam que a administração do Valmir foi uma administração boa, etc e tal, eu quero dizer o seguinte, se eu acertei e o tanto que eu acertei na administração foi graças a um entrosamento que nós tivemos. Na realidade, a administração do Valmir não foi a administração do Valmir, foi a nossa administração. Nós sempre buscamos o diálogo, nós sempre buscamos realmente a forma de como fazer para avançar, para caminhar. Então, foi um trabalho em conselho, realmente, esse nosso trabalho. Eu não tenho mérito nenhum nesse daí, o único mérito que eu tenho nisso aí foi em ter ouvi-los para que nós pudéssemos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, quantas dificuldades a gente tem na presidência e tal, em todo canto a gente tem essas dificuldades e se a gente tiver bons amigos para que nos oriente como a gente deve caminhar, não tem por que errar. Então, o nosso trabalho aqui, se acertamos, foi um trabalho em conjunto, não foi um trabalho do Valmir, foi um trabalho realmente em conjunto, nós trabalhamos aqui sempre ouvindo os novos pares, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o sindicato, ouvindo a associação, ouvindo todos os funcionários. então, foi assim que nós caminhamos com dificuldade, sim, com dificuldade, não tenho dúvidas que o conselheiro Antônio Cristóvão também vai ter muita dificuldade, não está fácil, o Brasil está passando momentos difíceis, o Estado do Acre passando momentos difíceis, as nossas instituições, os nossos órgãos, todos estão passando momentos de dificuldade, não ia ser o Tribunal de Contas que ia realmente ter grandes facilidades nesse sentido, eu acho que é óbvio e lógico não vamos esperar mil coisas, porque mil coisas não podemos fazer, mas se fizermos pelo menos alguma coisa e que estejamos todos em consonância, todos indo para o mesmo, no mesmo pensamento, não tenho dúvidas que vai ser uma ótima administração do nobre conselheiro Cristóvão, estarei à disposição, não quero dizer que aumentou a responsabilidade em ser vice-presidente, mas quero dizer que a responsabilidade continua a mesma e estamos juntos, eu tenho certeza que vamos continuar, vamos fazer um bom trabalho, o Tribunal de Contas vai sempre se sair bem nas suas ações, porque nós temos pessoas capacitadas, para isso, nós temos técnicos excepcionais, foram citados inclusive parte deles aqui pela nossa colega Nalu Maria, realmente temos técnicos muito bons para preencher um quadro perfeitamente inteiro de um Estado, não só de uma secretaria, quero dizer para Semiramis que nós achamos também, tivemos aquela sensação de perda, depois achamos que no fundo estamos ganhando, porque pela sua competência, pelo seu trabalho realmente que ela tem já, hoje, não temos dúvidas que é uma secretaria que não vai nos dar dor de cabeça, cabeça, então vai ser realmente muito bom, a Semiramis, não falei nada para a Semiramis, simplesmente disse para ela, olha Semiramis, não tenho o que falar para você, que você sabe tudo, continue acertando como tem feito até hoje, então não precisa nenhuma orientação da gente, porque você sabe trabalhar, você tem competência, você tem carisma, você sabe, é como fazer realmente acontecer, eu tenho certeza que ela vai ser muito útil para o Estado, para a administração, para o Tribunal de Contas como um todo, porque ela conhece muito bem o Estado, conhece muito bem o que deve fazer e como fazer, o doutor Cristóvão, tenho certeza que vai dar continuidade àqueles nossos serviços pedagógicos que a gente faz no interior, principalmente na área dos nossos municípios, eu acredito que chegou a oportunidade também de fazermos esse trabalho não só dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, mas também no Estado como um todo, na administração do Estado como um todo, também aqui, digamos, a parte do Executivo Estadual, fazermos também essas orientações, fazermos aqueles nossos acompanhamentos pari-passos e tal, é isso que realmente os Tribunais de Contas avançam, são com esse trabalho e eu tenho certeza que o nobre Conselheiro-Presidente, como eu, já, como disse, já fui seu vice, tenho o privilégio de ser mais uma vez vice-presidente do doutor Cristóvão, tenho certeza que vamos fazer uma administração muito boa, só tenho mesmo que agradecer a todos os senhores, aos nobres colegas, conselheiros, ao Ministério Público de Contas, que contribuiu muito com a minha administração, com a administração do Tribunal de Contas, digo assim, agradecer todos os funcionários do Tribunal de Contas, todo o nosso pessoal que foram extremamente compreensíveis com esta presidência no momento em que a gente não podia fazer as coisas que queriam que a gente fizesse e tal e sempre a gente levava na parte da humanidade e a amizade funcionando e o profissionalismo também, então, nós conseguimos avançar. quero agradecer realmente os nossos funcionários, quero agradecer os meus assessores que também me ajudaram muito, são aquele povo que estão todo dia comigo e, às vezes, eu estou meio chateado por alguma coisa e está sempre na paz, o gabinete está sempre na paz porque os meus assessores me ajudam a trazer esta paz e é assim e também se não tivesse realmente se não tivesse os senhores do meu lado eu também não teria feito nada porque o presidente sem diálogo com os pares não vai alugar nenhum assim como sem o diálogo com o Ministério Público também não vai é uma questão de engrenagem tem que engrenar para poder a máquina funcionar então eu quero ouvir o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro que ele está querendo dar uma palavrinha silenciei agora bem rapidamente porque não entendi que no primeiro protocolo era só para nós nos dirigirmos ao conselheiro Antônio Cristóvão e com isso eu acabei não fazendo referência à atual gestão então vou ser bem sucinto em marcar alguns pontos já pelo tempo e eu queria deixar frisado do quanto foi importante estes dois anos para o tribunal com a sua gestão e do do conselheiro Ronald Polanco e só vou mostrar só quero realçar alguns pontos primeiro nós aumentamos continuamos aumentando já vínhamos aumentando aumentamos muito na presidência da conselheira na Lula mas continuamos aumentando o volume de processos analisados e julgados estão excelentes para o tribunal foi possível que os dados de informações do sistema de folha de pagamento passassem a ser regulares no final do ano passado parabéns foi gestão da atual presidência vice-presidência ela ou vou precisamos marcar isso a diretoria da DAF conseguiu fazer um patrimônio que hoje permite a nós conselheiros a nós técnicos a nós ministério público sugerir que qualquer gestor venha e copie o modelo de controle de patrimônio do tribunal terminado recentemente mas está pronto louvor de vossas excelências presidente vice-presidente e ainda a melhoria continuada nos sistemas de contabilidade então não quero nem me alongar com isso mas queria deixar essas palavras que não fiz antes porque achei que tinha outra oportunidade então agora não vou fazer mais em observação mas não podia deixar de parabenizar vocês nestes dois anos nesta continuada escalada de degraus então mais alguns degraus foram subidos por vossas excelências parabéns foi um profundo trabalho e acredito que agora como vice-presidente inclusive vai haver uma continuação ainda nessa situação que vossa excelência vai fazer então não podia deixar essas palavras de enaltecimento a gestão que está encerrando então mais uma vez é a questão é simplesmente a certeza de que vai dar muito certo a administração de vossa excelência pelo fato de que o nosso conselheiro corrigedor continua sendo corrigedor e realmente um ponto chave um ponto chave para que o tribunal de contas funcione realmente bem é ouvindo principalmente a nossa corrigedoria isso sempre eu fiz isso vai continuar com certeza aberto esta porta e eu não tenho dúvidas nenhuma só desejo ao nobre conselheiro presidente que ele tenha a sorte que eu tive de receber ou seja me ajudar nesses dois anos um vice-presidente da competência do nosso Ronald Polanco o Polanco me ajudou imensamente neste tribunal aqui como vice-presidente eu peço a Deus que tenha sabedoria que o Polanco teve para ajudar vossa excelência é isso que eu peço e agradecer a Deus por tudo que nos deu agradecer a presença de todos agradecer meus nobres pares Ministério Público de Contas e encerrar a sessão e convocar a próxima sessão para quinta-feira às nove horas como sempre neste plenário que todos sigam em paz e que Deus acompanhe a todos muito obrigado Música 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 Música